Deus do céu. Ah, o que foi o vídeo anterior? Bom, eu tô gravando esse aqui seguido do outro, então não sei ainda o feedback de vocês sobre editar ou deixar ver eu morrer. Mas de qualquer forma ainda vou editar. Ou não, às vezes eu deixo o vídeo... É do novo, o que eu vou fazer? E aqui está o famoso The Bog of the Forgotten. O famoso... Bog of the Forgotten. Que é o famoso... Cú. Que as pessoas falavam e... Não sei quem lembra disso. Ok. Ok, boys. It's Barbarinha King fucking time, cara. Eu... Foi eu, tá ligado? Deixa eu... Tem que mandar os comandos aqui. Peraí, triângulo. Deixa eu concentrar. Boarinha. Eu não lembro mais ou menos da estratégia. Eu acho que... Ah, tá. Lembrei, lembrei. Primeiro você tem que catar os fantasmas que eu evocar. Segundo a fase eu usar o Rage of the Titans. E a terceira é os tiros. É as trocas, mano. Que é quadrado, quadrado rola, quadrado. Como é que esse cara tá vivo, cara? Vivo, entre aspas, né? É o Hades. É o cuzão do Hades. O Hades foi o que me derrubando, o próprio objeto da minha vingança. Oratos. O Hades foi o seu servo de Ares. Você se lembra aquele dia, Spartan? Eu nunca esqueci aquele dia. Foi o dia em que você jurou treta com o Ares. Essa vez, Ghost of Sparta, eu vou ter a sua cabeça. Eita, pô. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Barbarinha King Boss Fight. Será que eu vou manjar, velho? Peraí, agora que tem que usar o... Acho que eu confundi, hein, velho? Let's go! Eu realmente confundi a... A ordem da luta, tá ligado? Ok, let's go. Ok, essa primeira parte agora vai dropar as bordas da plataforma. Eu tô tentando imitar o que eu falei na porra do vídeo, tá, gente? Não sei se vocês perceberam isso. Ele vai dropar as bordas, tá vendo? O sedário vai ficar bedor. Mas isso é bom. Aí ele vai invocar os Ghost do outro lado da vida. Mas aí é só ficar... Aperta a bolinha nele, tá ligado? Tenta ignorar o Barbar. Porque a cada quatro, ele invoca mais quatro. E assim por diante. Tipo, a gente não tem que bater no Barbarinho King, tá ligado? Tá ligado. Oh, shit. Invoca mais quatro aí, tio. E... Na terceira rodada vai ser legal, porque ele vai invocar algo muito divertido. O Barbarinho King é o melhor... Aí, caralho. F**k. É o melhor... É a melhor arma do jogo. Pra você usar. Igual no God of War 3 ou Cestas. Tipo... Todo God of War tem sempre aquela melhor arma que você vai usar pra caralho. Que é o P, tá ligado? No Chains of the Olympics tem aquela luva lá que eu não lembro. Ó o carinha que o Kratos comeu o cu. No God of War 1. Não lembro se ele aparece no 3. É o que é bom. Stop running! Oh, vai se f**k, cara. Você me fez perder isso tudo de vida. Ainda bem que você dropou um pouquinho. Filho da p**k do caralho. Ok, boys. Agora é a parte chata. Vamos lá. É só ter paciência. Eu não lembro de recuperar tanta vida assim. Enfim, é só ter paciência. E tentar não... É, penalizar muito o combo com o triângulo. Igual eu fiz agora. Eu dei até... Tipo... Eu... Foi um erro. Olha esse bicudo. Eu teria morrido no velho hard com isso aí. Ai, morri. Nossa, eu era muito ruim. Eu era muito bom, cara. Mas como é que eu consegui passar isso aqui sem tomar dano, tá ligado? Eu tinha muita paciência. Tem que ter muita paciência, velho. Se eu não tenho paciência, não adianta, cara. Tem que guardar a mana pro... Pra outra parte. No upgrade vai demorar mais. Porque, obviamente, você tem menos dano. Mas... Não tem. Uma hora mata, velho. Tipo... É isso que eu tô falando. É só ter paciência, tá ligado? É muito chato. Ai... Eu sou muito idiota. Eu sou muito burro. Deixa eu ver se eu consigo dar um nele. Beleza. Aproveitando que ele errou o golpe... Ele vai... Ele vai dar outro. I knew it. Não tem como cair aí embaixo, galera. Então... Fiquem mais tranquilos relativo a rolar errado e... E morrer pra lava. Ou sei lá que porra é aquela. É um rio vermelho. De sangue. Provavelmente. Tá. Ele tá demorando muito mais do que eu pensava. A câmera, às vezes, fica no ângulo que eu não quero. Aí, tá vendo? Vocês podem aproveitar esse momento que ele dá esses golpes fortes e erra. Pra tentar encaixar um combo mais forte nele. Mas... Tentei não se empolgar muito. Foi. E aí, nice. Beleza. Orb de vida. Como é bom te ver. Nessa parte... Nessa parte... É... O macete ia ficar apertando o Crono's Age nele, tá ligado? E se acabar, vocês usam o Rage of the Titan. E já provavelmente já deve ter enchido da primeira parte. Que? What? What the fuck? O Rage of the Titan. Que? Fuiu. Dois. Kratos. Já encheu essa porra? Tá. Agora a gente tem a melhor arma do jogo. Cara. Melhor arma do jogo. O.P. Agora vai ficar mais legal. Eu só tenho que lembrar uma coisa. Peraí. É o triângulo, né? Beleza. Eu quero pegar o jeito que eu usava ela que era bom. Pô, esses caras ficam me dando command grab, mano. Como foi, tio? Vou meter o P logo, foda-se. Não dá pra rolar de abrir a rame, eu acho. Não, não dá. Beleza. R2. End your sub weapon. Você basicamente vai fazer só isso. Triângulo, triângulo, bloc. Triângulo, bloc. Basicamente. Beleza. Tempo da Uriali, cara. É uma boss que não é tão difícil assim, só que eu não lembro literalmente nada dela, porque eu acho que foi a boss que menos marcou na minha vida. Perdeu ou não? Só não tem rio? Não é isso. Eu sabia que tinha alguma coisa por acaso, era... Sabe aquele sensor aqui, sensor de aranha? Aquele key interior, tá ligado? Opa. Nevermind, eu tava brincando, tio. Eu tava brincando. E aí, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui, só porque eu sou cuzão. Só porque eu quero imitar a Coin Games. Sim, galera, eu vou terminar o vídeo e deixar esse vídeo só pra luta do Barbados. Barbarinha Hammer. Barbarinha Hammer é bom. Barbarinha King, só pelo roleplay, tá ligado? É, ali vai ter um inimigo, mas eu não quero lutar com ele agora. Vou terminar só agora. E no próximo dia a gente faz o tempo da Uriali inteiro. Será que tem como? Eu não sei. Tem a parte do cérebro, tem muita parte, mano. Eu tenho que lembrar como é que faz aquele bacete de pular. Acho que tem que, tipo... Não tô conseguindo apertar Start aqui. O Start quebrou. Eu não tava conseguindo apertar Start. Tem que trocar. Mas só quando eu pego outra arma. É um bagulho meio bugado. Ah, never mind. É isso, galera. Fique com Deus. Deixa aquele like aí, mano. E... Vai lá, a gente se vê no próximo vídeo. Todo. Será? Todo. Isso, dois, guys. Beijos. See ya.